O que é o João? De novo o lance, Marcelo Moreno do jeito que veio, Pimba, Edilson Palasso encaixa a bola Vitor Souza O Santos ele vai pra cima, cruzamento, voa pra defender Vitor Souza, bola esquisita, mas ele não quis saber não, jogou pra fora, foi um cruzamento com chute, com desvio E o Vitor Souza que tá pegando até sinal de wi-fi, pegou mais uma Autorizado o Jose também, foi o Jose, bateu forte, pegou, largou o goleiro, defendeu na segunda e afasta a defesa Olha, apareceu bem o Vitor Souza Lançou na frente, a zaga entrou pra cortar, a bola batida, defendeu muito bem o Vitor Souza Lançou na frente, a bola batida, defendeu muito bem o Vitor Souza Lançou na frente, a bola batida, defendeu muito bem o Vitor Souza